Bom dia, gente! Suco verde de novo, desejum. É desejum ou de jejum, mãe? Sei lá, é isso aí, desejum. E é a pessoa mais ciumenta da minha vida, hein? Cheijinho, lindo, ciumenta. Gente, olha esse sol pra sete horas da noite. Gente, olha isso, mano. Olha isso. Sete horas? Desafiar, não tô entendendo. Mexeu pra sete, vai voar. Gente, a gente é tão infantil. A gente veio pro parque. Não sou eu, porque sou parquia, né? A gente veio no parque, gente. Lucas, eu acho que você é de rir desse. Foda-se. Gente, eu tô com muito medo do aparelho. Para, Lucas, olha lá, gente. É a maior do Brasil, maior que do Hopi Hari. Será que é mesmo? Ah, eu acho que eu vou arregar. Eu acho que eu tô com muito medo. Olha lá, gente. Puts, mano. Eu acho que eu vou arregar, Lucas. Não, vai não. Porque mata, amor. Não é nada. Gente, eu achei que a gente ia dar roda gigante. Olha isso, mano. Vai morrer, mano. Gente, eu também tô com medo. Você tá com medo? Eu não. Você tá com medo? Vai morrer, mano. Muito. Gente, daqui a pouco é a gente. Gente, eu não vou poder levar o iPhone. Então, se eu não voltar... Mentira, tá amarrado. A gente vai voltar. Gente, chegou a nossa hora. Gente, meu Deus. Eu tô com medo. Mas ninguém vê a nossa cara. Ai, Jesus. Gente, voltei. Voltamos. É. Mas, meu conselho, não vá. Muito tranquilo. Não vá. Cagou, cagou. Gente, a gente foi todo mundo distante pra ficar na ponta. Eu nessa ponta. O Patrick nessa ponta. Lá na ponta tem o Lucas. E lá tem o Dan. Gente, esse enxogo eu vou passar mal. Gente, eu vou vomitar. Esse me faz passar mal. Meu Deus. Ai, deixa. Deixa eu seguir. Eu tenho que fazer malzinha. Eu tenho que fazer malzinha. A gente tá aqui na frente do Castelo do Terror. E as meninas saíram aqui. Cabuloso. Meu Deus. Eu não vou nisso, não. Eu não fiz. Gente, o Patrick me deu o presente de Natal. Ele me deu isso. Falou que era a minha cara. Eu não entendi muito bem. Mas eu fiquei super feliz. Gente, eu acabei de quebrar o copo aqui do restaurante. Eu tava bebendo água. Caiu água aqui tudo. O Lucas tá achando. Gente, eu subi. Gente, eu me cortei com caco de vidro. Véio, eu sou muito idiota, né? E ainda fiquei sem água. Isso. O Lucas tá achando... O que é isso?